Paulo Mendes da Rocha fala sempre da técnica, porém em quase toda sua obra o aspecto técnico homenageado e mais evidente é a estrutura. Construir corretamente tem clara importância para a arquitetura. Tal constatação é tão verdadeira que interfere em todas as escolas de arquitetura brasileira, o que faz com que se ensine preferencialmente o cálculo de estruturas de concreto em lugar da construção em todo o seu sentido amplo. É provável que a arquitetura brasileira apenas reconheça o valor na técnica quando ela se faz por meio da estrutura. E quanto mais isso ficasse patente, sem distrações ou superposições de elementos, melhor. Não há refinamento ou acabamento, mas sim a estrita e rude explicitação da técnica cabocla. Isso fica evidente em uma arquitetura repleta de detalhes simples e caseiros, como a aranha de bitolas redondas que ancoram a proteção das vigas, ou como guarda-corpos de cantoneira e ferros de armação dobrados manualmente na obra. Ou até mesmo as janelas artesanais que pivotam excentricamente. Tudo leva a pensar na afirmação de uma arquitetura baseada na capacidade humana de enfrentar e resolver problemas. E nós vamos inventar e inventar sempre a mesma coisa, para sermos os mesmos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL